Olá pessoal, tudo bem para a Narnia Kids? Hoje nós vamos mostrar esse livro aqui, Erasmo. Eu já li ele inteiro, do Robson Coelho. Ele fala sobre o Erasmo que tem várias aventuras na casa dele. Ele é um filhote que conhece vários outros animais e vai crescendo, aprendendo mais coisas. Aqui é quando o Erasmo estava lá para ser adotado. Olha, tem vários cachorrinhos aqui. Então, esse aqui é o Erasmo quando o pai dele adotou. Ele fez xixizinho. Então, olha, o que é pai querido, né? Foi xixizinho o pai. Aqui é quando o Erasmo conhece um gatinho. Olha, tem um gatinho aqui no canto. E aqui é quando o Erasmo conheceu as pulgas. As pulguinhas que tem nele. As pulgas acampadas. E aqui é quando ele conheceu o menininho. Eu vou cair, eu vou cair! E aqui, olha, é uma parte do quintal do Erasmo. O quintal dele tem graminha, tem árvore. Aí a janelinha ali no lado é a casa. Aqui são as formigas que trabalham. Elas levam as comidinhas, as plantinhas. E esses são os gatinhos que o Erasmo conhecem. Aqui é um gatinho preto e um outro gatinho. Mostra lá. Então, esse aqui é o livro do Erasmo. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreva no canal para mais vídeos. Tchau! E agora acabou!